É o DJ Duarte, caralho! É mais uma do homem, é J.C. no beat Que música você curte mesmo? Eu gosto disso, é muito ano Tá te ligando toda hora, quem mandou você casar? Por isso que eu tô solteiro, dando tapa no ar Tá te ligando toda hora, quem mandou você casar? Por isso que eu tô solteiro, dando tapa no ar Tá te ligando toda hora, quem mandou você casar? Por isso que eu tô solteiro, dando tapa no ar Tá te ligando toda hora, quem mandou você casar? Por isso que eu tô solteiro, dando tapa no ar Por isso que eu tô solteiro, dando tapa no ar É mais uma do homem, é J.C. no beat Dando tapa no ar Dando tapa no ar DJ Duarte, caralho! Que música você curte mesmo? Eu gosto disso, é muito ano Tá te ligando toda hora, quem mandou você casar? Por isso que eu tô solteiro, dando tapa no ar Tá te ligando toda hora, quem mandou você casar? Por isso que eu tô solteiro, dando tapa no ar Tá te ligando toda hora, quem mandou você casar? Por isso que eu tô solteiro, dando tapa no ar Tá te ligando toda hora, quem mandou você casar? Por isso que eu tô solteiro, dando tapa no ar Dando tapa no ar Dando tapa no ar DJ Duarte, caralho!